É a clica sua neguinho, respeito Tem music, all the more day Amor, já estamos muito tempo juntos, tenho que acelerar Eu vou falar com a tua mãe, tenho que me confessar É que eu tô na tela, tua filha tá na minha Sou com ela, quero viver uma nova vida Sogra, não duvida, tua filha vai lhe fazer muito feliz Feliz Eu vou falar na cara da tua mãe que eu gosto Tu pede ser tua filha Sou ela, me trata bem Sou ela, me trata bem Sou ela, me trata bem Sou ela, sou ela, sou ela E aquele teu tio trombudo Oh, bem No nosso bate-esporta ele vai comer muito E será alegria Pra toda a família Terei prazer de te chamar minha mulher Encosta aqui, um beijo daqui e dali Mamã sogra Tua filha vai lhe fazer muito feliz Encosta aqui Tua filha vai lhe fazer muito feliz Eu vou falar na cara da tua mãe Que eu gosto, puedes, a tua filha Só ela me trata bem Eu vou falar na cara da tua mãe Que eu gosto, puedes, a tua filha Só ela me trata bem Só ela me trata bem Só ela, só ela, só ela Só ela me trata bem Só ela me trata bem Só ela, só ela, só ela Só ela me trata bem Eu vou falar na cara da tua mãe Só ela, só ela, só ela, só ela, só ela